Salve galera, aqui é o Chuto mais um vídeo, mais uma vez trazendo esse joguinho maravilhoso chamado Browtato. Vamos lá? Eu joguei por último com um barulhento, agora vamos com um multitarefa. Eu ganho mais dano, você pode equipar até 12 armas por vez e eu perco 6 danos por arma que eu tenha. Aí é foda, né? Ahn, eu perco em porcentagem, né? Então, crendo ou não, uma hora fica bom, né? Uh! Eu ganho 4 de dano por vareta que eu adiciono a que eu tenha. E se eu jogar só com varetas? Putuca? Putuca? Talvez é um counter do counter? Oh, eu te devo falar uma coisa, esse nível 2 aqui é difícil, viu? Você ganha pouco dinheiro e... né? A partir do nível 12 já fica muito difícil. Aumentar meu dano... Eu quero só varetas, eu quero só varetas. Será que é bom isso daqui? Nossa, você fulme-li, né mano? Eu não me dei muito bem com um personagem fulme-li porque, né? Quando vem aqueles inimigos que invocam umas bolas vermelhas que vem na sua direção, eu sempre me fodo. Será que vale a pena fazer só o gravedo? Será que vale a pena pegar, tipo, outras armas? O alcance minha arma vai mais longe, né? Sim. Tipo, isso aqui, sabe? Vai ser difícil destacar a passiva desse item, né? Na real, eu poderia fazer um monte desse daqui, né? Porque, isso aqui vai aumentar o dano em porcentagem. Aí, a longo prazo, ia counterar o próprio item, né? O próprio passivo do personagem. Eu acho que ataque speed vai ser bom. Esse aqui vai ser bom. Eu quero... Eu queria outros gravetos. O Rink, esse aqui tem um range maior, não tem? 180, esse aqui dá... É. Ui! Parece que eu fui de berço já. Apanhei muito mais do que eu deveria, tem mais. Pegar armadura, eu acho. Mais uma vareta. Mais uma archada pra combinar com esse aqui pra matar menos inimigos e já aumentar a postagem de dano. Ó, estamos com seis itens já. Daqui a pouco, eu já vou pegar mais outros. É um milagre esse jogo não ter nenhum inimigo que você mata e ele vira vários, sabe? É bem comum nesse tipo de jogo acontecer isso, sabe? Quero mais gravetos. Ó, clãs escuro daqui, modelo. Ó, clãs escuro daqui, modelo. Eu acho que não tá sendo bom isso aqui porque como ela tem um range menor, os gravetos todos cutucam muito antes dela cutucar, tá ligado? Tá ligado? Vai tá meu dano... E o ataque speed. Não é uma lança, é uma pederneira fantasma. Pode crer, pode crer. Não lança foguete, será que é bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já tenho seis do tipo primitiva. Vou pegar essa aqui, só porque é maneiro. Vou pegar essa aqui. Esse mundo de graveto é engraçado, velho. Será que eu pego mais que ela graveta, se eu puder? Aumenta a área de explosão e o dano em porcentagem. Ah, essa aqui também meio que countera a passiva do personagem, né? Ah, se bem que eu já perdi 8% de dano, foda-se. Mas a quantidade pode superar a qualidade, né? Caixinha boa pra nós. A bazuca é da hora, hein? Ah, eu não queria pegar, eu queria reciclar, velho. Merda. Tá, eu vou travar o machadinho aqui. O sonho seria o quê? Seis bazucas e seis miniguns. Mas nunca que eu conseguiria. Eu não tenho sorte de pegar minigun. Só no final eu pego minigun. O que é bem triste. O meu táxi está alto? Acho que não foi nem um pouco por causa desse item aqui, velho. Foi só por causa que eu fui upando. E aí E aí E aí E aí E aí Talvez o engenharia é bom nele, né? Porque provavelmente... Se eu fizesse uma run, outra run, eu não pegaria muitas armas e ficaria só na engenharia. Cadê uma bazuca? Quanta arma, velho? Que porra é essa? O que é que eu estou vendo? O que é negativo? No... O... 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 Uh, quero. Eu tô com duas bazucas, pô. Eu tô dando muita ousar nas rodadas aqui. Bora. Ui, ui, ele vem andando muito alto. Eu tô ali, nem vi da onde. Esses bichos que bolam na bolinha, velho. Que ódio que eu tenho de bola dessas bolinhas vermelhas, velho. Roubo de vida? Armadura, velho. Não precisa roubar a vida se a gente tiver com... Se não perder HP, né? Peraí que meu gato tá fazendo merda, pra variar. Voltei. Bora. Quanta arma, mano. É muito bizarro. Se eu achar mais bazooka, eu vou trocar essas armas etéreas aqui. Por bazookas. Ui, 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 ui. A próxima onda que é a onda perigosa, que é a onda 13. E vem aqueles bichos firmosos babando, que invocam muito bichinho. Armadura. Hum... Duzentos pra isso daqui? Acho que eu não quero, não. Tá bom. Tô dando um pouco de azar nas coisas, mas não sei. Será que se eu deixar um spot de arma vazio, o jogo entende que eu quero mais armas? Eu não sei se tem esse algoritmo aqui. Nem algoritmo é uma palavra, né? Essa mecânica, pode-se dizer? Ah, não. É a 14 que vem o cabo esse de Fimose, eu acho. Ou é nesse aqui mesmo? Eu vou tirar uma das minhas armas, velho. Para ver. Toe. Mas não será... Não sei se foi coincidência, mas Insta veio isso daqui Próximo eu vou ter 3 bazookas Esse é o Fimose Na real, o próximo eu não sei, né? Porque eu não sei se eu vou sobreviver isso daqui Porque esses... O cabo de Fimose é foda, velho Parece que ele invoca infinitamente os amiguinhos dele Tem que focar eles, o cabo de Fimose Põe todo meu dinheiro embora com isso daqui É o seguinte, vou manter só com 11 Nada de bom Mais 3 bazookas, né? O dano não está negativo Ow! Muita bolinha vermelha, cara Eu queria mais armadura Nice Na liga sempre é bom Esse aqui eu boto aqui, velho Acho que essa marreta e esse machado estão meio que à toa ali Porque eu acho que os garabitos têm mais alcance que eles Tem 200 e foda-se 207 Ah, não Não, não tem mais É só pela animação do poder que parece que eles vão mais longe Eles cutucam, né? O machado dá uma giradinha Esse aqui cutuca Não, não tem mais Não tem mais É, sem o cabeça de Fimosa é bem mais de boa, passar das fases velho, nossa senhora! Quero? Não quero. Com zero de esquiva, mano? Eu jurei que eu tinha pegado algumas coisas de esquiva. Mais um graveto, roxo, cada graveto me dá 8 de dano. Depois eu tenho que tentar ganhar a run com os outros botinagens, né? Os que já passaram. Vou fazer com todos os que eu tenho disponíveis e depois eu volto para fazer com os antigos. Ou se algum dia eu der na louca e querer voltar também, né? Fofoca os cabeça de Fimosa e acabou. Acabou nada. Uma coisa que eu não sei. Eu acho que eu tenho que... Como eu posso dizer? Uh, legal. Se eu ganhar com os bonecos na dificuldade 1, eu já ganho os achievements deles e já consigo os itens deles, né? Provavelmente. Eu acho, né? Não sei se é bom. É isso mesmo. Depois eu vou ver direitinho os achievements para ver como que funciona. Vamos ver por aqui. Criar mais bazookas, cara. Explodir pessoas é legal. Se é que eu posso chamar isso aqui de pessoas, né? Que eles são meio que tumorezinhos, angulantes, roxos. Olha quanto Fimosa aqui, cara. Olha quanto Fimosa aqui, cara. Olha quanto Fimosa aqui. O que é o que é o que é o que é o que é? É, não vem coisa boa para mim, eu sou o maior azarado de todos e a próxima onda é a última. Se bem que tem bastante coisa roxa, tenho três bazookas, procurar esses que soltam coisinhas vermelhas. Eu estou até um pouco tonto de tanto bicho que tem aqui. Nossa Senhora, velho. 130 eu não peguei, velho, puta que pariu. Vamos gastar todo nosso dinheiro agora né, se possível. Nice. Consegui confundir isso aqui com isso aqui. Consegui pegar isso. E agora eu estou totalmente pobre. Quatro bazookas. Nunca fomos tão grandes. Nossa, o dano está muito baixo, velho. A bazooka é boa andando em área né, velho. Ela single-tax é meio ruim. Ai, está complicado. Será que em vez de focar, matar ele, tenta só sobreviver? Eu não sei se tem diferença eu matar ele e ele sobreviver. Tipo assim, em questão de ganhos, tá ligado? Que é só eu matar as cabeças de pica né. Eu não devia vir caixa nesse ponto né, nessa fase. Eu não vou conseguir usar a caixa mesmo. Dezessete segundos. Au. Quatro. Três. Dois. Um. Concluído, olha. Eu ganhei com multitarefa, ganhei o nível três, ganhei o soldado e ganhei o cutelo. Nível três. Inimigos mais fortes. Puta que pariu, meu amigo. Vai dar merda. Ó, aqui são as missões. Vem ser parte desses perigos aqui. Menos cinco de recuperação de PV, duzentos de coleta, velocidade, materiais. Tenha três materiais. Ah, aqui é só vencer, tá ligado? Não tem que vencer no nível mais alto. Assim, eu vou fazer o seguinte, os bonecos novos que eu for utilizando, eu vou utilizar eles no nível mais difícil. Quando eu voltar pra fazer esses aqui, eu vou reduzir a dificuldade. Foda-se. É isso rapaziada, ganhei com multitarefa aí, com doze fucking armas. Dá o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau.